Rana, eu sei que você participou por algum tempo de projetos, participou e participa ainda, de projetos sociais ligados ao yoga e alimentação, como o Yoga de Rua, que trata, leva yoga e um conceito de alimentação vegana. E como foi vivenciar esses projetos? O que atualmente traz e que liga isso ao Ayurveda para você? Foi muito bonito participar do Yoga de Rua, é um projeto que eu tenho muito carinho, não estou participando mais, porque não estou mais morando no Rio, que foi onde eu participei desse projeto, mas trouxe aprendizados para a vida mesmo. Então tem isso da gente estudar muito a filosofia do yoga, do Ayurveda, mas quando a gente vai praticando, quando a gente vai experimentando nas nossas vidas pessoais e compartilhando, a gente vai aprofundando de uma forma nunca antes vista, né? E nesse projeto, né, então só para falar um pouquinho, para dar uma introdução, o Yoga de Rua é um projeto que está atuante até hoje, então está nas redes, quem quiser procurar, está sempre precisando de apoio, é um projeto muito bonito, que leva práticas de yoga para pessoas em situação de rua. Na verdade, é uma prática aberta a todas as pessoas, que acontece em espaços públicos abertos, mas que tem o público-alvo principal, pessoas em situação de rua. E compartilhar o yoga com pessoas em situação de vulnerabilidade social foi muito, me trouxe outras percepções do yoga, que era uma prática muito diferente daquilo que a gente, em geral, vê dentro dos estúdios, dentro das academias e das práticas de yoga mais, entre aspas, irregulares. E num primeiro momento, eu até estranhei um pouco, né, até ficava me questionando um pouco assim, mas caramba, essas pessoas, elas precisam de comida, né, elas precisam de acesso à higiene, moradia, direitos fundamentais. A gente vai chegar lá falando para fazer on, botando para fazer a asana, tipo, será que faz sentido isso mesmo, né? Será que... E, assim, faz muito sentido. Num primeiro momento, dá para pensar isso, mas depois você vai pensando, né, na verdade, a gente gostaria que... A gente só pensa nesses direitos fundamentais, como comida, acesso à higiene, moradia, porque a gente já vive numa sociedade muito adoecida, né, e muito empobrecida, que a gente não consegue enxergar além que, na verdade, os direitos fundamentais que a gente gostaria para todas as pessoas, é tudo isso, mas também o direito à saúde, a uma conexão espiritual, a poder ser... perceber, se conhecer, ser escutado, acolher as emoções, acolher questões psicológicas, emocionais, ter lazer, né, prazer. Isso também deveria ser parte, né, pauta como direitos fundamentais e básicos. Então, dentro dessa experiência, eu consegui perceber, junto com eles, que, cara, chegava lá, a pessoa não sabia o que ia comer depois, e terminava a prática de yoga e falava coisas incríveis, assim, coisas incríveis, que pessoas que estudam há muitos anos, às vezes, não vai ter, né, estudam há muitos anos na teoria, não vai ter aquilo para compartilhar. O projeto foi se ampliando, então a gente começava dando práticas, só práticas, e depois a gente começou a trazer um almoço, sempre vegetariano, e aí era legal também, no início, ver que, obviamente, tinha uma resistência, porque não era esse tipo de comida, né, que eles estão acostumados, mas depois isso foi se tornando uma experiência, e era novidade, a gente conversava sobre isso, aí depois a gente achou um espaço para levar eles para tomar banho, que é muito importante para a limpeza, né, dos sentidos, essa limpeza que o yoga também fala, então a gente poder estar limpo, e como isso também influencia, como eles são vistos na sociedade, como as pessoas recebiam e olhavam para essas pessoas, né, até numa possível procura de emprego, e depois começou a chegar a gente trabalhando com arteterapia, a gente trabalhando com capoeira, isso foi só se ampliando, a gente virou uma família mesmo, a gente fez retiros, alguns retiros com eles, as pessoas achavam a gente meio maluco, mas a gente foi para um sítio, passou alguns dias juntos, e foi uma das experiências mais bonitas, assim, que eu já tive, acompanhei dentro desse processo, a saída de algumas pessoas da rua e conseguirem encontrar um emprego, voltar para a casa de um familiar, ou voltar, né, muita gente que não é do Rio, mas saiu do Norte, do Nordeste, veio e foi para o Rio procurando oportunidades de trabalho, então acompanhar essas histórias, escutar deles, né, o quanto ser visto, então estar em roda e ter gente olhando no olho deles, e falando, respira, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo, somos um de alguma forma, estamos aqui, vamos, né, vamos dar as mãos, ver o quanto isso foi de fato muito importante, né, e eles falam sobre isso, sobre o quanto faz e fez parte dessas transformações que foram acontecendo na vida deles. Claro que existem muitas histórias dentro dos grupos que estão em situação de rua, né, a gente entende que a gente alcança muito mais pessoas que estão, entre aspas, dentro de uma condição um pouco melhor, talvez não estejam na rua há tanto tempo, ou não tem uma drogadicção tão intensa, existiam várias, um grupo, era um grupo bem heterogêneo, né. Tem uma fala que um aluno fez uma vez, que eu queria compartilhar com vocês, que fala sobre essa coisa das limpezas, né, que o yoga traz bastante, que foi, começou a ter esse projeto também em São Paulo, e aí como eu estava indo para o Naradeva fazer a pós, uma vez por mês, em São Paulo, eu acabei participando de dar uma aula no yoga de rua lá em São Paulo, no Parque Trianon, e aí foi a primeira vez que a gente deu aula nesse lugar, né, nesse parque, a gente sempre ia convidando as pessoas para um café, e depois para fazer a prática, então todo mundo ali era a primeira vez, numa prática de yoga, a gente fez uma prática, sempre uma prática muito simples e tal, e no final da prática a gente sempre pedia para compartilhar como tinha sido, como cada um estava se sentindo, e um deles falou assim, parece que eu tomei banho, eu estou me sentindo muito limpo, mas eu tomei um banho sem água, não sei como pode ser não, mas eu estou sentindo como se eu tivesse tomado banho, e eu fiquei assim, gente, é isso. A pessoa ali na rua, sem acesso a um banho mesmo, com água, que é obviamente muito importante, mas como ele conseguiu sentir esses efeitos da prática, né, essa possibilidade de parar, olhar para si, se conhecer, se conectar, se cuidar, que não é algo que todas as pessoas podem ter hoje em dia, né, infelizmente, mas que deveria ser um direito básico, todo mundo ter esse espaço, essa possibilidade para se olhar, se conhecer, se conectar e se cuidar. E uma outra passagem que eu gosto também, que é legal, isso foi logo quando eu comecei a dar aula no Yoga de Rua, e eu estava acostumada a dar aula, entre aspas, normal, né, dentro de uma sala, cada um no seu tapetinho, todo mundo com um tapetinho ali para si, pessoas chegando do trabalho, né, e cada um no seu tapetinho, né, uma prática muito individual também, por mais que tenha partilha no final, uma prática muito individual. E você chega lá no Yoga de Rua, é uma roda, todo mundo falando alto e não sei o que, daí você tem que dar uma de professora, parece até de colégio, gente, volta aqui, vamos lá, não sei o que. E aprendendo um pouco a lidar com essa parte nova, aí um dia eu fui fazer uma postura de equilíbrio com eles, a postura da árvore, e aí uns conseguindo com mais facilidade, outros caindo e voltando, e tudo bem, aí do nada, quando eu olho, tem dois senhores, assim, dois homens, imagina que ainda tem também essa diferença, esses dois homens bem mais velhos, deviam ter uns, não sei quantos anos não, mas uns homens mais velhos, assim, fazendo, e aí eles estavam com bastante dificuldade, caindo, caindo, e aí eles percebem que se eles se apoiassem, encostassem a mão no outro, eles não caíam, então, a gente tira um pé do chão, coloca assim na coxa, e gera o uniforme das mãos no peito, ou com os braços esticados, e aí eles intuitivamente perceberam, ah, calma aí, se você me der a mão aqui, eu te der a mão aqui, a gente consegue ficar nessa postura, e fizeram a postura em dupla, sem nunca ter visto, sei lá, acro-yoga, ou yoga em dupla, e simplesmente aconteceu, assim, então, essas são duas histórias que eu gosto de lembrar, e me falam muito sobre essa possibilidade, e o quanto eu acredito que é importante, né, a gente não deixar que as práticas de yoga e ayurveda sejam práticas elitistas, sejam práticas restritas a poucas pessoas, porque quando a gente pensa no nosso bem-estar individual, a gente precisa viver numa sociedade que também esteja saudável, né, e viva, então, se a gente cuida só de si, é muito importante cuidar de si, né, eu vejo muito o que a Carla trouxe, quando a gente cuida de si, a gente tem chance também de ter coisas transbordando e compartilhando, então, quando eu estou transbordando, eu consigo compartilhar e cuidar do outro, mas que a gente possa encontrar caminhos para que essas práticas sejam cada vez mais acessíveis e possíveis, né, para o maior número de pessoas, então, acho que era um pouco isso. Gostou do vídeo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão, você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo, aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo duas dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê.